O motoqueiro fantasma seria foda. Seria a Mulher Maravilha? Ah, ela vai, com certeza ela vai vir. Olá, amados, nós voltamos para a Twitch. Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo, começando nas 5, 6 horas da tarde. A gente está jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá. Você vai ser muito bem-vindo. Caralho, o mapa está muito lindo, viu? Tá, não sei o que a minha habilidade faz aqui, cura. Tá, entendi. Estou com o DPI do LOL, né? Pronto, mudei. Dando direito, cura e bufa. Dando na aliada e bufa ela mesma. Entendi, tá. Tá, aqui me dá move speed, eu entendi. Caralho. Caralho, eu estou jogando The Finals, porra. Sai fora, Atari. Oh, my God. Morreu, 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 morreu. Morreu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você recebeu aqui como criadora? Não, a felpina no chacho nossa vira me deu aqui. Morri, morri, segura. Qual é o botão que aperta pra ver... Pra ver o que pode ser destrutível? Um botão. É scroll? Não sei, não. Mano, o que é isso? O que é isso aqui, mano? Ganhamos? É isso. Primeiro jogo, primeira vitória. É alfa, não é beta. É antes do beta. Vou jogar com ela de novo. Caralho, que mapa lindo, né, mano? Hum, entendi, tá. Ô, meu Deus. Ah, entendi. Aí tem que esperar a florzinha, a folhinha carregar, tá? Mulher, o tanto de gente que tem ali do outro lado. O que é isso? 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 Puta que pariu Eu não tenho cura Mata ele, mata ele Morre, morre Gente O clone sofendo, a gente mata todo mundo aqui Não sobra ninguém Vamos galera, empurra essa merda Empurra essa merda Eu morrer, eu morrer Vou entrar, linda, obrigada Eu tô gostando dela até agora Eu achei legal esse negócio das florzinhas Recarregando, me lembra a Moira um pouco A cor dela não é meio que pra sempre Meu Deus Caralho, que foda Muito obrigada Sofrerim pelo site Seria muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Nossa, que lugar lindo Olha que lindo Caralho Esse mapa do jogo tá muito bonito Tem alguém atrás de mim Meu Deus Mano, se eu subir aí Eu vou te matar Eu vou te matar É, e o Night tem muita criança Ai meu Deus Meu Deus Eu dei? Meu Deus Meu Deus Ele fica pequenininho Eu tô presa Eu vou sair daqui Eu vou sair Você não manda em mim? Eu não tenho cura Morre, Atária Gostei Eu vou te matar Bye-bye 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 You're a little bit selfish